E a Carol Rosita é quem vai explicar pra gente qual etapa exatamente foi concluída. Carol, olha cabelo curto, por que eu só reparei hoje isso, hein? Mas enfim, tá maravilhosa como sempre. Nos conte, minha querida, quais são as etapas daqui pra frente. Obrigada pelo elogio, Elisa. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha só, esse texto, né, a lei de diretrizes orçamentárias que define o orçamento do ano que vem, as metas aí, o objetivo do governo na execução do orçamento, passou ontem na comissão mista de orçamento, que é aquela comissão formada por deputados e senadores. Agora, de fato, o próximo passo é a sessão do Congresso Nacional, a sessão conjunta. O que deve acontecer na semana que vem, apesar da expectativa de sessão hoje, né? Mas a sessão do Congresso vai ser voltada mais pros vetos presidenciais. Bom, o que os parlamentares conseguiram incluir nesse texto? Basicamente, criaram ali um calendário pro pagamento das chamadas emendas individuais, as emendas impositivas, quando o governo é obrigado a pagar. Pelo texto do deputado Danilo Forte, o governo, então, as emendas individuais terão que ser empenhadas nos primeiros seis meses do ano seguinte, né? Então, em 2024, esse destino dos recursos já terão que ser definidos pra que áreas vão. Saúde, educação, por exemplo, áreas sociais. Bom, qual é a intenção dos parlamentares com isso? Ficar menos na mão do Executivo, né? Hoje, atualmente, não tem um prazo pro governo pagar essas emendas. Então, a gente tava vendo e acompanhou durante todo o ano aquela negociação, mais liberdade do governo pra conseguir negociar, principalmente, às vésperas de votações importantes de projetos de interesse do governo, voto em troca de liberação de emenda. Então, o objetivo é criar esse calendário pra amarrar e deixar o governo ali mais dependente do Congresso Nacional. Nos bastidores, essa, basicamente, foi a estratégia. Além disso, das questões das emendas impositivas, o deputado Danilo Forte manteve a expectativa do governo do déficit zero, né? A meta pro ano que vem. O governo não abriu mão dessa questão, mas acabou recuando em outros pontos. Cedeu ali pro Executivo, pro Palácio do Planalto, principalmente em relação à questão dos recursos do Sistema S, que é justamente a transparência que Danilo Forte queria dar pra essa questão, mas acabou tirando do seu texto. O texto, como eu disse, passou na Comissão Mista de Orçamento, mas precisa ainda do aval de todos os deputados e todos os senadores numa sessão que deve acontecer também às vésperas do recesso parlamentar na próxima semana. Viu, Elisa? Eu volto com você.